Boa noite. O Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, foi criado com o objetivo de conscientizar a população do planeta sobre a importância de preservar esse bem natural essencial à vida. Água limpa e potável é um direito humano garantido por lei desde 2010, conforme a Organização das Nações Unidas. E para falar sobre a água, sua preservação, qualidade e distribuição, nós recebemos o professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Seumar de Oliveira, doutor em Recursos Hídricos. Também participam do programa os jornalistas Pedro Carrizo, do Jornal do Comércio, Gelsira Telles, do Comitê do Lago Guaíba e a ambientalista Flora Sesimbra. Professor, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Agradeço o convite da TVE para participar do programa Frente a Frente. É uma satisfação e um compromisso, como professor de Universidade Pública, estar aqui participando desse programa e divulgando essas ações, programas, políticas que são desenvolvidas nesse setor hídrico, com relação às águas, para que a nossa sociedade possa usufruir desse bem e também preservar para gerações futuras. Professor, acho que sempre é bom a gente começar falando sobre a disponibilidade, a importância dos recursos hídricos no Brasil, no Rio Grande do Sul. O Brasil que detém 12% da água doce do planeta. O Rio Grande do Sul possui águas superficiais em abundância, em relação aos outros estados brasileiros. E estamos sentados em cima do aquífero Guarani, que é a maior reserva de água doce subterrânea do mundo. Eu gostaria que o senhor falasse, começasse contextualizando um pouquinho essa questão. Eu me permitiria antes lembrar de que, de toda a água que nós temos no mundo, somente 2,5% é água doce. Dessa água, menos de 1% é possível de ser utilizada para consumo humano. O Brasil tem uma condição privilegiada quanto à quantidade da água, em torno de 12%, 13% desses 2,5% de toda a água do mundo estão aqui no Brasil. Mas tem uma questão, na verdade, várias questões que precisam ser analisadas, consideradas. Uma delas diz respeito à distribuição irregular desse recurso. Nós, na região amazônica, nós temos a maior disponibilidade e temos uma densidade populacional muito baixa. No entanto, na região nordeste, na região sudeste, onde existe a maior concentração de pessoas, a disponibilidade de água, ela não atende, assim, níveis que nos permitam uma situação mais confortável. Então, fora isso, nós temos ainda outras questões que dizem respeito à própria gestão desses recursos. E a própria, também ligado a isso, a questão da articulação das políticas de recursos hídricos, as políticas ambientais e as outras políticas que estão relacionadas com o setor hídrico. Professor, nessa questão da Amazônia que o senhor comentou, por que na Amazônia, mesmo ela sendo muito importante para o país, ela não consegue ser uma grande distribuidora interna desses estados com escassez, para esses estados com escassez? O senhor acha que falta tecnologia, que falta estratégia, logística? Como a gente podia fazer da Amazônia um potencial para distribuir? É, toda a transposição de água, toda, entre bacias, ela demanda recursos. E, ainda mais, se a água está disponível naquela bacia, é porque ela atende determinadas finalidades ecológicas daquele ecossistema. Então, é possível que nós venhamos ou adotemos outras estratégias de que, nas próprias bacias hidrográficas, nós consigamos fazer o manejo desse recurso, sem alterar drasticamente essa disponibilidade que existe na própria Amazônia. Então, existem medidas que podem ser adotadas no sentido de um uso mais racional do recurso hídrico, de maneira que ele possa atender também a própria legislação, a Lei 9.433, que é a Lei das Águas, no sentido de priorizar o consumo humano, a disponibilidade de água para os animais e os próprios usos múltiplos. Então, eu diria assim que é possível racionalizarmos o uso dentro das próprias bacias. Porque uma situação importante é nós termos as bacias como referência para a unidade de gestão, de planejamento, e não só para recursos hídricos. Alguns autores, e é uma tese interessante, importante, colocam de que a bacia hidrográfica deveria ser vista como uma referência para o próprio planejamento ambiental integrado, que iria além dessa preocupação com a água. Então, sintetizando, simplificando, se é que isso é possível, eu diria o seguinte, há como as próprias bacias darem conta da sua utilização, desde que exista uma racionalidade nesse uso. A gente não precisaria da bacia amazônica para suprir essa demanda interna. Então, para essa finalidade, eu não entendo assim como sendo oportuno. Uma situação extrema, mas penso que nós tenhamos ainda como recursos para administrar. Nós temos transposições lá em São Paulo, de uma bacia para outra, nós sabemos o quanto isso causa de dificuldade para aquelas populações que estão ajusantes da bacia. Então, é muito simples, assim, para quem está montante, ter um uso, dar uma destinação que não aquela de permitir os usos da bacia e a própria vazão ecológica, ou a vazão para que os ecossistemas funcionem, mas, de outra parte, nós temos que pensar quem está ajusante, porque essas populações também merecem receber uma quantidade e qualidade de água que atenda às suas necessidades. Já que o senhor citou o papel das bacias, eu aqui represento o comitê do Lago Guaíba, que a região da bacia cobre 14 municípios. O comitê hoje é integrado por 40 representantes de entidades e órgãos públicos e até eu gostaria de saber como o senhor enxerga o papel dos comitês. Nós acabamos de fazer o plano de bacia e como o senhor vê o papel dos comitês nesse gerenciamento dos recursos hídricos, tendo em vista que o objetivo 6, do desenvolvimento sustentável, tem a previsão de água potável e saneamento até 2030, sendo que em 2010 foi estabelecido pela ONU o direito à água potável, em 2015 o direito ao saneamento e agora acaba de sair o relatório da ONU, até o Salveia, hoje mesmo saiu o relatório sobre os recursos hídricos, inclusive envolvendo as questões dos refugiados e de todo o uso da cadeia produtiva e daquelas populações pobres que não têm acesso nem agora e provavelmente nem em 2030. Obrigado pela questão. O papel dos comitês de bacia é fundamental para que nós tenhamos a disponibilidade de água para as populações e para os ecossistemas de forma sustentável. Nós adotamos aqui no Brasil o modelo francês de gestão das águas. Bom, os comitês, eles representam, e eu os vejo também como instituições de Estado, embora muitas vezes isso tenha sido ou dificultado ou não reconhecido, até por órgãos de alguns Estados-membros, da nossa própria federação, mas os comitês, eles são, na verdade, o parlamento das águas, onde nós temos ali a representação dos diversos setores da sociedade e com uma representação prevalente da sociedade e onde são ali planejados os usos múltiplos dessa água para aquela bacia. Os comitês, eles, passado já 97, 21, 22 anos, 22 anos? 21 anos. 21 anos da lei das águas, eles foram se estabelecendo e, aos poucos, não houve, assim, uma adesão massiva. É claro que logo depois da lei das águas, nós tivemos aqui o primeiro comitê de bacias do Brasil, que é o do Sinus, que, embora todo... E nós temos três, os rios mais poluídos do Brasil, o Sinus, Caio e o Gravataí do Brasil. Isso, embora toda a expertise daqueles que compunham e a dedicação não impediu que nós tivéssemos lá sérios problemas com a fauna daquela bacia. Mas, só para, então, repassar essa questão, eu diria, assim, que os comitês são fundamentais, eles têm um papel muito importante e, cada vez mais, eu penso que eles devam ser legitimados. Nós, é claro que temos problemas ainda, um deles é a própria possibilidade de cobrança da água, porque não depende exclusivamente do comitê. Nós precisaríamos ter uma agência de bacia que pudesse dar aquela legitimação técnica para que esse ciclo fosse perfectibilizado, se tornasse completo. Mas, são questões que estão avançando. Eu sei do trabalho que é feito no comitê do Guaíba e que é um trabalho, assim, muito importante, não só de dedicação, mas também de conteúdo técnico e que tem contribuído. Mas, nós temos problemas ainda, claro que temos, porque nós temos cidades, como Porto Alegre, que estão, fazem parte dessa bacia hidrográfica, desse comitê, e que tem problemas de saneamento, né? E toda essa carga orgânica, ela é parcialmente lançada no Guaíba. Nós, muitas vezes, falamos, ah, mas agora o esgoto sanitário está recebendo lá uma destinação. Sim, mas que destinação? Ele está sendo tratado para ser lançado. Algumas cidades aumentaram o seu percentual de coleta desses esgotos, né? Mas não avançaram tanto na questão do tratamento. Então, o corpo hídrico, em muitos lugares, continua recebendo essa carga de poluição. É claro que isso é um processo que não é simples. Esse próprio relatório da ONU reconhece que nós teremos que investir três vezes mais no mundo do que investimos hoje para poder chegar perto daqueles objetivos lá do previsto para o desenvolvimento sustentável lá para 2030. Então, são questões que estão aí para serem discutidas e para que nós possamos reavaliar determinadas condutas, né? E até mesmo emprego de recursos na sociedade. Sobre a política dos comitês, né? Que estava sendo abordada aqui. A lei estadual de gestão de recursos hídricos, ela é anterior à nacional, ela é de 94. E ela já previa, então, como o senhor disse, a cobrança pelo uso da água. Hoje, a responsabilização é muito pequena para quem joga fluentes, né? Não paga-se nada para ir jogar esgoto nas nossas águas ou para retirar qualquer tipo de porção. Eu queria saber com o senhor se o senhor acredita que essa medida de cobrança pelo uso econômico é uma medida eficaz no sentido de reduzir desperdícios e tentar melhorar essa questão sanitária. Pois é, tem toda uma discussão sobre essa questão da cobrança no sentido de que estaria colocando a água como uma commodity, como um bem puramente econômico, né? E não como um direito do cidadão. Então, eu acho que na raiz dessa questão, da tua pergunta, tem esses aspectos que têm que ser considerados. De todo modo, eu penso que a sociedade, o Estado, eles não podem se valer só de instrumentos de comando e controle. Eles podem ter ou se valer de outros instrumentos, como o próprio instrumento econômico, né? Para buscar ter um equilíbrio no uso dos recursos, seja a água ou os demais recursos ambientais. Então, se superada essa questão teórica e existindo a possibilidade da cobrança, eu penso que isso tenha que se tornar efetivo, mas, naturalmente, que isso reverter totalmente para a despoluição daquela bacia, né? E não de uma outra destinação que não seja essa. Não poderia ser mais um imposto, né? É, mas aí... É que... A própria... As próprias diretrizes, né? Que critérios adotados, eles prevêem que o uso da água, quando alguém recebe uma outorga e vai retirar a água do corpo hídrico, ela teria um desembolso, pagaria um determinado valor. Mas, quando ela lança aquela água, ela tem que lançar nas mesmas condições que ela captou. Ou, aí, ela teria sujeito também a sanções administrativas ou até penais por lançar no ambiente, no corpo hídrico, poluição, externalidades negativas que comprometam a sustentabilidade daquele ecossistema. Então, eu não descarto o uso desses instrumentos econômicos desde que exista um controle sobre isso e uma utilização voltada para uma finalidade pública e efetiva, no caso dos recursos hídricos e dos bens ambientais, para essas áreas específicas. Tá certo? Eu só vou me reapresentar, porque, senão, os ambientalistas vão ficar de cara comigo. Eu sou estudante de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estou terminando o meu curso agora com um trabalho final de caracterização hidrogeológica e análise de aspecto transtronterístico de um aquífero. Nossa, o nome meio assustador. Mas que está relacionado também com essa questão da gestão. É o princípio da gestão de recursos hídricos, a parte técnica da questão. E justamente sobre a tua área, que é uma questão legislativa, o quanto a minha pergunta é, na verdade, é mais uma afirmação. Existe, aparentemente, uma desconexão entre, quando a gente vai falar em gestão de recursos hídricos subterrâneos, que, por exemplo, o recurso hídrico, ele não respeita a fronteira territorial. Ou seja, tu pode estar falando interestadual ou tu pode estar falando interpaís. Então, essas questões legislativas, que também tocam a parte técnica, como faz para a gente chegar a algum consenso, algum tipo de acordo. O aquífero que eu estou estudando nesse momento, que é o Rio Bonito, que fica ali entre, que fica na região de Aseguá e parte uruguaia de Serro Largo, no Uruguai, tem justamente isso. Tu tem o não diálogo entre as partes legislativas e, portanto, tu não consegue gestar o recurso de uma forma uniforme, tecnicamente falando. Como é que a gente ajusta isso? Isso não é simples, não. Com a Constituição de 88, as águas passaram a ser públicas e se estabeleceu que a dominalidade, na verdade, a gestão das águas, porque o domínio é da nação brasileira, a gestão das águas, ela passou a atribuir competências legislativas para as águas, para a União, e também corpos hídricos que são transnacionais ou que são, também estão a foz, a nascente e a foz estão em mais de um estado, eles passaram a ser também de domínio da União. Aqueles cursos d'água que nascem e cuja foz são dentro do próprio estado e as águas subterrâneas, elas são de dominalidade dos estados-membros, dentro da nossa federação. Então, veja que tem toda uma complexidade nessa questão. Isso tem sido motivo de algumas indagações, assim, será que seria a melhor forma de ter a gestão dos recursos da água subterrânea, dos aquíferos? Bom, não significa que esse modelo não possa ser efetivado ou se tornar também sustentável. O que ocorre é que talvez exista alguma lacuna de uma norma geral sobre esse tema das águas subterrâneas que torne essa utilização um pouco mais criteriosa. Nós já temos muita utilização das águas dos aquíferos aqui no Brasil. São Paulo, por exemplo, usa bastante isso. Mas vejam, tem regiões do mundo e até o interior de São Paulo já tem lá desnivelamento de solo, até em centros urbanos. E a cidade do México sofre muito com isso, porque a água subterrânea foi muito retirada. Então, talvez essa norma geral de uso, ela pudesse enfatizar essa questão de termos as águas subterrâneas como uma reserva, como algo assim que não fosse para um uso cotidiano. Porque hoje, nas sociedades, há uma tendência de simplificar os assuntos. É mais fácil eu transferir para alguém aquilo que seria a minha responsabilidade do que eu assumi-la e tomar medidas para criar ou ter o ecossistema funcionando de uma forma equilibrada. As águas subterrâneas, então, realmente o Brasil tem todo um potencial, tem toda uma condição, não só o aquífero Guarani, mas também o aquífero Amazônico. São vastas reservas de água, mas eu penso assim que eles não devessem ser usados da maneira com que está sendo utilizado em algumas regiões. O próprio Nordeste tem conhecimento, a água lá dos aquíferos não é de tão boa qualidade, mas eu tenho conhecimento de que existem poços que estão jorrando, que foram feitos no aquífero e que estão jorrando sem uma utilização maior. Agora, isso que a Flora falou, isso vai além, para além da questão interna, porque ela comentou essa questão da fronteira Brasil-Uruguai. O próprio aquífero Guarani, ele também está sobre vários países, que tem uma questão de legislação internacional também. Sem dúvida. Mas aí, veja, o Brasil tem, no que diz respeito às águas transfronteiriças, acordos interessantes. Ali, com a própria bacia do Prata, com o Rio Uruguai. Ali, por exemplo, com relação ao Rio Uruguai, nós temos o Rio Uruguai, temos a bacia do Quaraí, que é uma bacia de dominalidade do Estado, que, só para mostrar o impacto das ações, em que é uma bacia que, no verão, a vazão baixa muito. E, exatamente, é onde a demanda é maior, porque ali tem a irrigação do arroz. E isso faz o quê? Com que nós tenhamos ali uma vazão próxima do mínimo, no mês de janeiro, especialmente. E isso, apesar de termos esses tratados internacionais, temos essa questão. De outro lado, temos o uso de agrotóxicos no Uruguai, que são autorizados, permitidos, do Brasil não é. Também temos o uso irregular de agrotóxicos aqui do lado brasileiro. Então, a bacia sofre muito com isso. O que eu estou transferindo até para essa questão dos aquíferos é que tem, primeiro, uma questão de competência, de quem deve organizar, desenvolver a gestão. E nós temos um plano, então, que seria no plano político, jurídico, e temos um outro plano de gestão. E aí, nós temos lacunas que têm que ser vistas. E minimizadas, com ações, programas articulados, para nós não chegarmos, assim, a comprometer os aquíferos de uma forma insustentável, que seria trágico para toda a nossa sociedade. Mas tem, claro, essa questão da legislação, que não é uma garantia de que, no plano da efetividade, tudo funcione de uma forma adequada. Já que nós estamos aí em época do Dia Mundial da Água, desse relatório da ONU, que retoma a questão da água como um direito humano, necessário para tornar efetiva a dignidade das pessoas, vale lembrar que nós precisamos, então, partir de uma lógica de que a água tem que ter um tratamento diferenciado, assim como o ambiente, não só para a questão dos ecossistemas, mas para a nossa própria sobrevivência na Terra. Saindo da superfície... José, eu vou te pedir licença, a gente vai fazer um intervalo, depois eu te dou a palavra na volta do bloco. Frente a Frente vai um breve intervalo, já voltamos. Voltamos com o Frente a Frente, hoje conversando com o professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Seumar de Oliveira. Jocira, tinha uma pergunta, tinha um comentário para fazer, na verdade. Sim. O senhor acabou de falar das águas subterrâneas, mas, então, voltando para a superfície, o que a gente vê? O grande, eu não chamo de tragédia, porque tragédia ou acidente é alguma coisa provocada pela natureza. O grande crime da Vale, de Brumadinho, tendo-se o precedente de Mariana, que o Rio Doce está contaminado até hoje, segundo a Agência Nacional de Águas, a ANA, nós temos 24 mil barragens no Brasil, sendo que 10 mil estão no Rio Grande do Sul, quase metade disso, né? E, claro, que tem um número que corre o risco de ocorrer a mesma coisa que aconteceu em Brumadinho. Agora, nós estamos na iminência de ter uma mineração de carvão aqui perto, e eu gostaria de saber com o senhor como o senhor avalia esses crimes e esse número de barragens que nós temos no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Bom, lá em Minas, eu sei que existem mais de 50 barragens que usam esse sistema do alteamento montante, que eles usam os próprios resíduos da mineração como proteção. Ah, temos a nossa geóloga aqui, que pode depois comentar. Bom, e acaba que essas barragens, elas recebem filtração, e é um método muito econômico, de baixíssimo custo, mas que não oferece segurança. Ela pode nos dizer que tem outras metodologias que permitem dar destino a esses rejeitos da mineração sem que exista um risco tão alto como oferecem essas metodologias muito rudimentares, que ainda, dessas 50 e poucas minas, eu li que mais da metade delas usa esse método. Então, isso é um problema. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos muitas barragens, mas que são de água também, para conservatórios de água. Eu penso que nós tenhamos que fazer uma análise muito detalhada, para aprender com essas situações adversas que foram colocadas, porque não adianta, depois que acontece o fato, as pessoas mostrarem algum nível de atenção. Nós temos que andar, na questão ambiental, sempre com dois princípios, da prevenção, da precaução. Quer dizer, tem riscos que não devem ser corridos, que podem ser evitados. Então, é mais ou menos como prevê lá, entrando em uma outra área aqui, da questão da destinação do lixo. Existe uma previsão de que os resíduos sólidos, usando uma expressão mais técnica, eles não devem ser, na própria lei está prevê-se, que eles não devem ser, o primeiro ponto é que eles não sejam produzidos. Depois, no segundo momento, é ver como tornar reciclável, uma ideia de economia circular, de ter um ciclo mais sustentável desse processo. Isso acontece também com a questão das águas, da questão ambiental. quantas décadas nós vamos agora precisar ter para que aquele ecossistema se torne minimamente viável, razoável? Penso que não tem nenhum estudo ainda sobre isso, mostrando que em 50, em 100 anos, nós vamos conseguir retornar lá uma condição muito básica lá de ecossistema. Por quê? Porque é aquilo que a gente tem comentado. Muitas vezes as pessoas querem apressar esses licenciamentos, no sentido de que, bom, isso aí vai trazer mais recursos para a economia, mas nós temos que pensar que algumas áreas não podem ter um tratamento como outras. Então, o licenciamento ambiental, por exemplo, ele é fundamental. O licenciamento para esses empreendimentos, ele tem lá um processo que deve ser seguido, deve ser respeitado. Porque se isso não acontecer, a sociedade vai ter lá resultados extremamente adversos. Fora a questão do ecossistema, nós tivemos lá nessa região a perda de mais de 300 vidas. Então, é algo muito sério e que nós devemos ter, sim, a preocupação em oferecer as condições para que as instituições públicas que atuam nesse setor, que fiscalizam, elas possam fazer um trabalho não só repressivo, no sentido de sancionar, mas também um trabalho que possa se antecipar à ocorrência desses fatos. Falando nisso, como o senhor vê essa, digamos, afrouxamento, já que o senhor falou em licenciamento ambiental, do governo atual, inclusive teve reunião do CONAMA e houve até agressão física na reunião do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Como que o senhor vê esse afrouxamento da legislação ambiental que, pelo que sinalizava esse governo, ainda quando, na época de eleição, ele está cumprindo até mais do que prometido, parece que agora está tudo liberado e eu acho que em dois meses liberaram mais de um agrotóxico por dia, que nós sabemos que vai contaminar os rios, as bacias hidrogásticas. Como o senhor vê essa liberalidade para ser leve? Tem um economista chamado Pigouque, que vocês na universidade devem ter estudado, que é lá na Inglaterra, antes da Primeira Guerra Mundial, ele estudou o comportamento de mercado e aí ele identificou o seguinte, que o mercado não era tão perfeito como vinha sendo dito por algumas correntes de pensamento, especialmente corrente liberal. E ele identificou, assim, desde logo, duas imperfeições de mercado. Uma delas dizia a respeito à questão da assimetria de informações. A outra seria aquela voltada para a tendência ao monopólio, que isso ocorre. Bom, depois dele, muitos outros economistas foram desenvolvendo estudos e identificaram outras imperfeições. Essas imperfeições, na própria visão da economia, criam as condições para que o Estado tenha que agir em relação ao mercado. Então, qual seria o interesse de um laboratório em divulgar os fatores adversos que existem na medicação? Quando veio um instrumento normativo da Anvisa, dizendo que as bulas devem ter lá um tamanho, uma forma que seja possível das pessoas lerem, bom, aí essa situação ficou equacionada. Então, nós temos que entender que o agente econômico, muitas vezes, ou algumas vezes, ele extrapola em relação àquela ideia do menor custo, maior benefício. E aí tem que ter a sociedade, através do Estado, condições de poder acompanhar e até mesmo sancionar, se for o caso, esses agentes econômicos que extrapolam em relação ao espaço em que deveriam atuar. Naturalmente, para que isso aconteça, o Estado precisa de determinadas estruturas para poder atuar e atender essas demandas que surgem em uma sociedade complexa como a nossa, em que há uma ideia de que o indivíduo está acima das pretensões ou das necessidades do coletivo. Nós precisamos e sabemos que uma sociedade democrática, ela tem na figura do cidadão, da pessoa, o centro, aquele espaço a quem as ações do Estado devem se dirigir para que a pessoa possa se realizar. Mas, todos nós também temos que nos submeter à lei, às normas para que nós não tenhamos problemas, por exemplo, como esse lá que ocorreu em Minas Gerais, em Brumadinho, em Mariana. Professor, eu gostaria de lhe fazer uma pequena provocação. Em um vídeo publicado no ano passado, antes das eleições, o senhor comentou um vídeo, era sobre as palestras da UERGS. O senhor comentou que as propostas que deveriam ter mais receptividade por parte da população seriam as que tratam as relações sustentáveis e ambientais. A minha pergunta é se o senhor acredita que isso realmente se concretizou e que foram eleitos mais parlamentares preocupados com a questão ambiental. Eu não cheguei a fazer uma análise de currículo de cada um dos parlamentares, mas eu diria que no modelo de sociedade que nós vivemos, nessa ideia de sustentabilidade, que não é uma ideia de alguns teóricos lá da universidade, isso as Nações Unidas estão toda hora dizendo que nós temos que ter um modelo de desenvolvimento sustentável. O ano passado, o Dia Mundial da Água tratou o quê? De ações que fossem compatíveis com a natureza. Nós, de todo o investimento, de todas as ações que são desenvolvidas nessa área, a ONU identificou que 95% das ações não têm a ver com ações que utilizem a própria natureza como um ponto de referência. Então, dessa ideia de desenvolvimento sustentável sem trazer outros pilares, ficando só nos três mais conhecidos, o pilar econômico, social e ambiental, esse pilar ambiental sempre foi mais frágil. Ele vem de algumas décadas para cá, tendo um determinado papel, mas se não tivermos uma atenção, uma preocupação em que essa relação que se cria na sociedade quanto às ações econômicas para que elas não se tornem predatórias, não só nos chamados recursos comuns, como dizia lá o Garrett Harden, mas nos recursos públicos, em todo esse conjunto de recursos que estão no planeta, nós teremos um desequilíbrio nisso. E a função do Estado é exatamente de manter esse equilíbrio nessa relação para o desenvolvimento sustentável. Na medida em que o fator econômico é prevalente, preponderante em relação à questão social e à questão ambiental, nós vamos criar problemas de várias ordens. Por que que essa preocupação da ONU esse ano com esse relatório que eles lançaram agora há poucos dias é exatamente no sentido de diminuir a desigualdade que existe nas sociedades? Porque quem é mais prejudicado com essas questões de ordem ambiental são as populações mais pobres na África, que a senhora referiu. Mas não significa que no Brasil também nós não temos esse efeito. São exatamente essas populações que se encontram um pouco à margem. Porque nos bairros em que nós moramos nós temos lá água e esgoto. Agora sabemos que o esgotamento sanitário é uma grande ferida que nos incomoda e a todo momento e que o Brasil é muito carente em termos dessas estruturas. então a nossa função como pessoas que procuram estudar um determinado tema e que participam de uma universidade pública é exatamente tentar mostrar não convencer não convencer as pessoas sobre que se eles devam ir para um ponto ou para outro mas para que eles estejam suficientemente informados para poder ter decisões qualificadas e com isso diminuir aquilo que nós chamamos de assimetria de informações. O senhor estava falando da África mas aqui no Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul trata menos de 50% do esgoto gerado né exatamente então aqui também é é bem parecida e veja que esse esgoto é o esgoto eu não sei se esse teu dado está esgoto coletado sim trata apenas 13% isso é porque antes eu estava comentando porque uma coisa é nós recolhermos o esgoto outra é nós tratarmos o esgoto então o tratamento do esgoto é baixo é muito baixo isso tem que ser visto ali com a estação Serraria agora né eu tenho a impressão que vai ter um um diferencial ali na naquela região em que aquelas em que os esgotos eram lançados né então o tratamento do esgoto é fundamental né então tem razão não precisamos ir muito longe e essa é uma ferida que nos incomoda aqui no Rio Grande do Sul né a questão do saneamento básico eu sei que os governos tem buscado atuar desenvolver ações mas elas tem se mostrado insuficientes ainda para minimizar esse grave problema que que a nossa população enfrenta saindo um pouco dessa pauta que envolve só a responsabilidade dos governos né e da sociedade como um todo o senhor sabe que o movimento dos direitos animais é o movimento que mais cresce no mundo especialmente após a declaração de Cambridge de 2012 que comprovou a consciência dos animais tem crescido muito né inclusive a ONU assumindo críticas né ao alto consumo de carne grandes conglomerados econômicos inclusive produtores né de derivados de carne tivemos a prisão de um ex-presidente né que era ligado a maior indústria maior indústria de propina animal do mundo como que o senhor avalia a pegada hídrica da carne considerando-se que você pode chegar num açougue e dizer me dê 16 mil litros de água né eu vou ficar quase um mês sem tomar banho como o senhor avalia essa pegada hídrica da indústria da carne comparável a outras indústrias né que a carne além do grande ser responsável pelo desmatamento da Amazônia para manter essa indústria os grãos a soja como o senhor vê isso o impacto ambiental da carne na água é tem um tem uma realmente um impacto significativo né talvez num primeiro momento os que são carnívoros né pudessem chegar no açougue e pedir me dê 3 mil litros de água um quilo de 3 mil litros de água que seria o frango né o quilo de frango né que é o que passaria de 15 16 mil que é o do do gado bovino né para o frango talvez fosse uma alternativa mas sim não significa também que a agricultura né não tenha até mesmo porque boa parte desses grãos é destinado para ração animal né questão da soja e outras commodities né essa é uma questão também que tem que ser pensada né não é sem motivo que muitas pessoas na sociedade têm mudado seus hábitos alimentares estão questão mas de todo modo nós temos um quadro um cenário que está posto né é é possível que talvez atuando lá no no nos preços finais produtos tendo ações que que venham a a retirar a retirar essa indução de consumo naquele tipo de 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 alimento tenha alguma alguma algum impacto né mas veja aqui no Rio Grande do Sul né muito complicado tirar o churrasco do final de semana das pessoas né mas é daqueles que consomem mas tem uma questão cultural econômica ambiental que está presente e isso tem que ter considerado é já tem-se visto que as questões ambientais também na na questão das águas elas não elas não são adstritas assim a soluções técnicas puramente elas tem que considerar esse contexto todo né então em alguns em algumas sociedades talvez fosse mais fácil redirecionar o tipo de consumo né em outras a dificuldade vai ser maior na Europa questão do por exemplo da produção de lixo né muitos países da União Europeia eles usam lá determinados tipos de recipientes para colocar o lixo nós aqui não conseguimos controlar nem essa questão desses plásticos né estamos com dificuldade de controlar isso né de ter uma sacola que seja reciclável ou nós mesmo quando fomos quando irmos ao mercado levar uma sacola que possa ser reutilizada né bom lá na Europa eles ou se paga pelo uso dessa sacola que não é um valor tão alto e na hora de depositar o lixo para ele ser coletado tem que ser na cor própria para aquilo e aí não é muito barato para comprar o saco de lixo né porque é uma maneira de de induzir de direcionar o tipo de consumo essa questão acho que tem que entrar numa pauta para ser vista né eu só penso que em alguns lugares ela vai ser de mais fácil acolhimento e em outras regionalmente assim vai ter uma dificuldade maior existem projetos em todo o Brasil do Segunda Sem Carne né e há pesquisas que já apontam que a redução já tem um impacto positivo né a redução no consumo professor olha infelizmente o programa esgotou o tempo tem um minutinho eu só queria que o senhor falasse rapidamente do seu livro né se é livro se ele está disponível ou não só para a gente dizer é esse é um livro né que já tem algum tempo ele ele trata exatamente do tema que nós falávamos aqui gestão das águas no Estado Federal e aí entre os conteúdos existe a questão do do chamado ali dos comitês de bacia como parlamento das águas descentralização participação das pessoas né o que está totalmente dentro de um escopo assim de uma democracia e só disponibilizei ali porque exatamente tem pertinência com os temas que nós estamos abordando tá professor quero agradecer muito a sua presença aqui no Frente a Frente e agradeço também a presença dos colegas aqui de bancada agradeço muito a sua audiência boa noite até a próxima Tchau Tchau, tchau.